Oi pessoas, aqui é a Paola de Balzac e hoje eu vou falar para vocês sobre os tipos de massagem que eu faço hoje de fora. Primeiramente, quero que vocês façam o seguinte, não sei se vocês estão vendo esse vídeo através, diretamente pelo YouTube ou de outra forma, se for direto pelo YouTube, vocês veem aqui na descrição do vídeo, porque eu vou colocar também o link para outros vídeos que eu já publiquei sobre o tema da massagem, são vídeos de talvez um ano atrás, mas está valendo, porque tem informações adicionais para vocês, se vocês não estão aqui diretamente pelo YouTube, por favor venham ao YouTube, o canal que é youtube.com.br c.paola de Balzac e aí encontrando aqui esse vídeo, vocês vão ver na descrição o link para outros vídeos relacionados com o tema da massagem, ok? Aí vocês façam o favor, a gentileza de também acompanhar o canal, de seguir o canal e aí ativar aquele sininho, porque assim vocês sempre vão receber e saber quando tem vídeos novos aqui no canal. Também vocês podem seguir o meu Instagram, que é paola de Balzac, oficial, por lá, sempre quando eu vou publicar algum vídeo novo aqui no canal, eu também faço uma chamada por lá, eu aviso lá que acabou de sair vídeo novo aqui e tem também o meu site que é paola de balzac.com.br, www.primeiros, não funciona sem o www. Então vamos ao tema, primeiro, a supermassagem é em Juiz de Fora, não é Juiz de Fora, é onde eu atendo diariamente, é nas redondezas de Juiz de Fora, fica próximo de Matias Barbosa, 10 minutos antes de chegar em Matias Barbosa. Mas eu atendo também em Juiz de Fora, só que em Juiz de Fora eu atendo ao domicílio, só que o domicílio é um pouquinho mais complicado, porque tem que marcar com um pouquinho mais de antecedência para eu conseguir me organizar, porque eu tenho que ser no dia que eu consiga ir e voltar para atender as pessoas aqui também, então assim, convém marcar com mais antecedência. Para marcar aqui comigo, na minha sala de estética, eu peço que pelo menos um dia, dois dias antes, um ou dois dias antes, entendeu? Mas para marcar para Juiz de Fora, para residências, e de preferência mais no centro de Juiz de Fora, tá? Porque senão fica muito complicado para mim, porque senão o tempo que eu vou perder indo e vindo, seria tempo que eu podia estar atendendo outras pessoas, tá? Aí tem que marcar com um pouquinho mais de antecedência, tudo questão de vocês se organizarem, não estressarem a massagista, porque massagem, gente, é uma coisa de vocês relaxarem, para vocês ficarem de boa, para vocês equilibrarem tanto o corpo quanto a mente também, não adianta, a pessoa vem estressada, a pessoa procura massagem às vezes porque ela está estressada e ela só que procura num estresse tão grande, tem que ser agora, tem que ser agora, ainda vai estressar a massagista também, não faça isso, por favor, se organizem, organizem a vida de vocês e se não der para organizar agora, pelo menos coloquem isso como meta para se organizarem para 2019, porque assim, a vida da gente dá tempo para fazer tudo, tudo que vocês imaginarem, desde que vocês se organizem, que tenham foco e tenham compromisso com as coisas. Então, vamos falar agora sobre as massagens. Com certeza, mais do que absoluta, a massagem que mais me pedem, que mais me perguntam é sobre a massagem relaxante. relaxante? Ai, você faz massagem relaxante? É assim, a maioria das pessoas que procuram massagem relaxante, elas não sabem tanta coisa assim da massagem relaxante, porque às vezes elas vêm perguntando, ah, é porque eu estou com uma dor, que sim, tá, não, então eu estou com uma dor na lombar e eu estou precisando de uma massagem relaxante. Cara, se você está com dor, amor, se você está com aqueles nozinhos, a massagem relaxante não vai te ajudar em nada na tua vida. Quer dizer, ela, naquele momento ali, vai ser legal, ai, ok, né, mas ela não vai resolver esse problema, porque a massagem relaxante, ela é uma massagem muito leve, muito leve, eu estou falando de pele, eu não estou falando de músculo. Então, ela vai te ajudar um pouco no seu sistema circulatório? Vai. No seu, no linfático? Vai. Imunológico? Vai. No digestivo? Vai. Mas é uma coisa muito leve, é uma coisa muito sutil. É para quem que é indicar da massagem relaxante, alguém que está mais com problemas, primeiro, pessoas que estão com problemas mais psicológicos e emocionais do que propriamente físicos, entendeu? Ou então pessoas que estão muito sedentárias e que não aguentariam uma massagem um pouco mais pesada. Ou então pessoas idosas, porque a pele do idoso é uma pele muito mais frágil, uma pele muito mais sensível, ela não ia aguentar, por exemplo, uma percussão, entendeu? Então, assim, a massagem relaxante é isso, mas se você, ah, eu só quero relaxar, não tem problema nenhum, eu estou ótimo. Estou uma maravilha, minha vida está ótima, eu só quero relaxar. Ok. Faz a relaxante. A relaxante é uma massagem que tem muito poucas manobras, assim, comparada com outras massagens, porque são mais manobras de deslizamento. Não tem muita manobra a ser feita, porque a massagem relaxante tem que ser uma massagem muito leve e muito lenta. Então, assim, se querem a massagem relaxante tradicional, ok, maravilha. Quais outras massagens que tem? Tem a reflexologia podal, que tem inclusive um vídeo ensinando até a fazer a reflexologia podal em casa. Vou colocar o link aqui embaixo, tá? A reflexologia são massagens nas mãos e nos pés, onde há pontos que estão ligados a órgãos internos do nosso corpo. Ou seja, eu estou com uma dor, não estou com um problema, às vezes no rin, nos rins, no pulmão e tal. Às vezes eu nem sei que eu tenho esse problema. Mas é através da massagem, em certos pontos das mãos ou dos pés, esses pontos estão interligados. Então, a partir do momento que eu pressiono certo ponto, é como se eu estivesse massageando internamente esse órgão. É uma maravilha, porque a reflexologia entende o corpo como melidianos, como se tudo fosse tratado. Então, é uma massagem de cura, de prevenção também. É uma massagem de tratamento. E adoro, muito boa a reflexologia. Temos a massagem desportiva, que é uma massagem que pode ser feita de várias maneiras, porque ela depende muito de qual o objetivo da pessoa. Porque pode ser, por exemplo, num atleta que vai e vai, ah, eu vou jogar futebol daqui a 10 minutos. Então, aí é um tipo de massagem diferente, porque vai ser uma massagem rápida, vai ser uma massagem de aquecimento. Eu não posso fazer uma massagem leve nessa pessoa, porque de acordo com a massagem que eu faço nessa pessoa, ela vai dormir. Então, a massagem é conduzida de acordo também com os propósitos que a pessoa tem. Então, vou fazer uma massagem desportiva na pessoa que vai treinar. É um tipo de massagem que eu vou fazer. São certas manobras que eu vou fazer. Pode ser durante uma competição. Vocês já viram os jogadores de futebol que às vezes estão a jogar e tem uma câimbra ali no meio do campo e aí tem que entrar o massagista. Então, aí já é uma massagem muito específica e muito rápida naquela hora. E há que eu atendo aqui na minha sala, que é uma massagem de recuperação. Uma pessoa que já fez atividade física e também aconselho para pessoas que não fazem qualquer atividade física. Por quê? Mas é claro que a pessoa tem que me comunicar isso para eu saber quais são as manobras certas que eu vou realizar com elas. Por quê? Que eu posso utilizar e eu utilizo a massagem desportiva, tanto em pessoas que são realmente atletas ou que possuem uma regularidade, uma atividade física com regularidade. E também em pessoas sedentárias. É claro que eu estou falando de um sedentário, que estou falando de pessoas que estão minimamente ativas. Às vezes as pessoas são sedentárias, mas elas trabalham o dia todo e por isso que elas são sedentárias e tal. Porque como é que eu vou fazer essa massagem desportiva nessa pessoa? Eu vou fazer como se fosse para ela uma espécie de ginástica passiva. Por quê? Porque a massagem desportiva consiste muito em você trabalhar músculos e você trabalhar articulações também. Então, para essas pessoas que são mais sedentárias e que procuram a massagem desportiva e como a gente coloca tudo no lugar, as pessoas saem daqui bastante aliviadas, para elas, entendeu? Porque elas realmente não conseguem há muito tempo atividade física e a massagem acaba por ser uma atividade física para elas. Eu não digo que ela vai fazer ginástica, ela vai fazer uma ginástica passiva, porque quem vai movimentar a perna, braços dela sou eu, mas também vai trabalhar muito o sistema respiratório delas, entendeu? Então, só isso já vai ajudar muito. E tem uma massagem que a minha queridinha, que eu mais amo fazer, que eu acho também que é a massagem mais completa que tem. Eu já falei dela também no vídeo o que é a quiromassagem. A quiromassagem é uma massagem relaxante também, só que ela é de maior intensidade, porque ela trabalha mais parte de músculo, ela também ajuda a fazer o processo de eliminação de toxinas. E ela é uma massagem que eu adoro, eu adoro fazer, como adoro receber também. É uma massagem muito boa. As pessoas perguntam, ah, mas eu nunca ouvi falar dela e tal, e até confundem ela. Mas é porque, assim, aqui no Brasil eu não conheço curso de quiromassagem. Conheço outros cursos com nomes parecidos, mas não é a quiromassagem. O curso de quiromassagem eu tirei fora do Brasil, isso foi em 2004, já vai há muito tempo. Porque eu gosto tanto dela, porque ela faz toda uma preparação. Primeiro, ela se adapta muito, a gente faz um estudo do corpo. Eu vejo a coluna da pessoa, eu vou estudar, eu vejo onde estão as maiores tensões dessa pessoa, eu vou trabalhar essas tensões. Não adianta você trabalhar só diretamente nessa tensão localizada. Ah, eu tô com dor aqui. Aí você fica ali cutucando ali, não é assim, sabe? Você faz toda uma limpeza, toda uma drenagem e toda uma preparação, porque é um aquecimento também. Até você conseguir trabalhar nessa área que tá com problemas, até você ajudar nessa recuperação. Então, assim, ela é muito boa, ela também te ajuda no seu metabolismo. Nossa, pra mim é a massagem mais fantástica que tem. E é uma massagem que tem muitas e muitas manobras. Eu podia passar seis, oito horas fazendo essa massagem sem repetir manobras. Tantas manobras que ela tem. Então, o que acontece? Uma pessoa marca uma ou duas horas, o que eu vou fazer é abreviar essas manobras. Eu ia fazer, né? Vou ser mais objetiva. Ah, o problema dessa pessoa é esse, esse e esse. Então, eu vou usar essa, essa, essa e essa manobra. Não vou poder usar com ninguém todas as manobras que tem aqui na massagem, porque ela mistura muitas manobras de várias outras massagens, como a reflexologia podal, por exemplo. Ela tem como introdução e como finalização também, ela tem essa massagem relaxante, né? Ela inicia lenta, leve e ela termina também lenta e leve. Mas durante, durante todo o processo dela, não. é uma massagem, ela é uma massagem relaxante, só que ela não é tão suave como foi no início e como vai ser no final, mas não é dolorosa, tá? Quando eu digo que ela não é tão suave é porque ela vai pegar músculo, entendeu? Ela vai trabalhar músculo, ela vai ter muitos tipos de manobras, ela vai trabalhar muito o corpo ali. Eu sei, a sensação vai sair assim, sabe? Nossa, tô com um corpo novo. Eu adoro a quiromassagem. Todo mundo, quando acaba a gente faz a quiromassagem, fala assim, que acha que sentiu assim, ai, nasci de novo. Sou uma outra pessoa, né? E aí, até mistura também, parte de shiatsu. Nossa, é uma massagem assim, espetacular. Então, essas são as massagens terapêuticas principais que eu faço. E aí, tem as massagens estéticas também. No caso, tem a drenagem linfática, que é ainda mais leve. Eu considero a drenagem linfática mais leve que o relaxante, com a diferença de que a drenagem linfática, por que a gente faz a drenagem? Principalmente nós mulheres, porque a gente quer, né, reduzir o inchaço, reduzir celulite e tal. Mas ela não é, o objetivo dela não é relaxar, apesar de que a maioria das pessoas que fazem a drenagem linfática, elas dormem. É uma coisa incrível, porque assim, você tá eliminando toxinas ali, você tá drenando, então assim, é bem normal a pessoa ficar com muito sono. Principalmente pessoas assim, que tem um sono completamente desregulado e tal. Ela vem com esse sono de drenagem linfática e ela dorme ali. Ah, isso que eu mais gosto é a massagem modeladora. A massagem modeladora ela é mais forte, ela é mais intensa. Ela é power. Quem já foi gordo na vida, nossa, gente, e luta contra as gordurinhas localizadas, né? E nem é preciso ser gordo, né? Porque a gente pode ser magro e ter barriga e tal. E mulher, a gente tá sempre lutando contra aquelas gordurinhas que tão, né, no lugar errado, que não foram convidadas. E, então, a modeladora pra mim é uma das... Nossa, adoro. Sou apaixonada pela modeladora. Ela é bem diferente da drenagem. Então, tem... Há pessoas, inclusive, que conciliam, ah, um dia eu faço drenagem. Um dia na semana, se você terça-feira eu faço drenagem, sexta-feira eu faço uma modeladora. Porque funciona muito bem quando você faz assim, entendeu? Quando você cuida do seu corpo dessa forma. E tem também o detox facial e o detox corporal, que são massagens também, porém, eles contam com o auxílio também de outras técnicas estéticas. É mais pro lado da estética que podemos usar. É... Tem situação em que se usa carvão, tem situação em que você usa, é... O... Em que você vai... A esfoliação, né? Também a esfoliação. Então, assim, tem muitas... A argila, principalmente, se usa muito... Muita argila. Sou apaixonada por argila. Então, pra marcar comigo é pelo WhatsApp, é... 32988465378, tá? Não telefonem, mandem o WhatsApp, porque onde eu estou o telefone não pega. E mesmo quando pega, que é quando eu posso estar na rua, coisa e tal, é... Muito possivelmente eu vou estar atendendo alguém. Então, é bem difícil se eu puder atender. Há pessoas que gostam muito de... De... De telefonar, de... De mandar, ou então de fazer chamada por vídeo, por voz. Eu geralmente não atendo, tá? Porque tem muita gente que... A não ser que sejam pessoas conhecidas, tá? Mas, assim, pessoas que não... Que eu não conheço, eu não atendo chamadas de vídeo. E de voz, às vezes, raramente, sim. Mas se a pessoa tiver mandado alguma mensagem antes, mas, né? É mais fácil atender, é... Eu mandar por escrita mesmo, ou então por áudio. É... Mais o quê? Ah, e quando mantem muita gente, não sei porquê, porque cargas d'água, que as pessoas mandam mensagem muito de madrugada, não entendo isso, tá? E... Que eu faço, às vezes, até posso responder. Não é incomum eu responder, não, tá? Mas, muitas das vezes, eu vou estar dormindo, porque eu também durmo. Pode parecer que não, mas eu durmo. Então, pode ser que eu te mando mensagem dizendo que eu volto a te responder em horário laboral. É... Então, pode ser que eu respondo outro dia. Não adianta ficar insistindo, continuar a falar. Interrogação, 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 para ver se eu respondo, porque eu vou ter te silenciado, tá? Então, eu volto a responder no dia seguinte, mas eu respondo, tá? E... E é isso. Pra marcar comigo, se quiserem saber mais alguma informação sobre... Acho que eu disse tudo o que é necessário, sobre as massagens. Ah, e é só marcar, tendo todos os dias, é só marcar com 1 ou 2 dias de antecedência, mais, tá bom? Tchauzinho, gente. Bye, bye.